Olá pessoal, eu sou Paulo Maron e vocês estão assistindo a mais um Afinando os Ouvidos. Hoje, continuando com a série Música das Américas, nós vamos descer um pouquinho mais. Nós falamos nos Estados Unidos, México e agora o Brasil, com o compositor do final do século XIX, Leopoldo Miguez. Leopoldo Miguez foi um compositor, portanto, no período final do Romantismo e teve uma influência muito grande da música de Wagner, o que era normal para aquela época. Grande maioria dos compositores influenciados pela música europeia tiveram fundamental a influência de Wagner ou de Brahms. E mesmo esses compositores do século XIX, do continente americano, também foram compositores que tiveram uma influência europeia e principalmente estudaram na Europa e trouxeram para cá o conhecimento deles. Isso foi antes do surgimento do nacionalismo, da música nacionalista no Brasil, que a gente vai falar mais adiante. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse compositor do romantismo, Leopoldo Miguez, um compositor que ficou muito conhecido naquele período aqui no Brasil, porque ele foi o autor do Hino à República. Mas, na Europa, ele ficou conhecido principalmente por causa dos seus poemas sinfônicos. Bom, vamos ouvir aqui um trecho primeiro da sua sonata para violino. Bom, vamos ouvir aqui um trecho. 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 Nesse final de século XIX, como eu disse para vocês, os compositores brasileiros ainda tinham muito a influência da música europeia e a influência de Wagner. Os três poemas sinfônicos de Leopoldo Miguez, que foram Prometeu, Ave Libertas e Parisina, são absolutamente uma escrita wagneriana. Vamos ouvir aqui um trecho. Vamos ouvir aqui um trecho do Prometeu de Leopoldo Miguez. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vocês ouviram o trecho final do poema sinfônico Parisina de Leopoldo Miguez. No próximo Afinando os Ouvidos, a gente vai voltar para os Estados Unidos para ver a obra de Roy Harris. Até lá. Amém.